E agora vai sucesso na música aqui na Voz do Marisquinha, sucesso, deixa eu ficar aí Ó, então, mais um vídeo Quanto cito de misericordia e não me libertar O amor se derrubar Já não faço a sombra O segredo, então, mais um vídeo Já não faço a sombra O segredo, então, mais um vídeo Já não faço a sombra Já não faço a sombra O segredo, então, mais um vídeo Já não faço a sombra O segredo, então, mais um vídeo Já não faço a sombra Amém. 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 Amém.